Olá meus camaradas, hoje eu te amo Esquece o pirulito, depois de todos os anos da minha vida Mas esse ano, será uma longa aventura Ah, e também Hehehe, agora roda a vinheta Olha só quem chegou, se inscreva no meu canal gasa!! Ative o seu sininho É para ficar por dentro das novidades CHEGA! Que porra é? Olá meus camaradas! Josué Santos está no ar! Esse vídeo vai ser bem especial! Hallelujah! Hoje é dia 14 né? Terá um negócio de eclipse solar! Ah você não sabia! Agora você está sabendo! Mas enfim, deixa o joinha aí! Se inscrever no canal e ativar seu sininho! Agora o negócio vai esquentar! Não sei nem a hora que vai começar essa eclipse! Vamos ver como é que está o tempo aí! Eclipse nublado! Ih meu filho, como é que eu vou ver o sol aqui? Pra não virar o churrasquinho! Subindo na ladeira é uma sacanagem! Olha isso pessoal! Olha o toido que subiu ali! É bom! Meu Deus do céu! A pola Géssica! O que passa na cabeça dela? Cadê a Géssica? Oi meu chá! O que você está abrindo? O que você está abrindo? Fiz, cinco, quatro, um, dois, um, um! Fala pessoal! Briga aí galera! Bem-vindos ao Mega Hell, Свapiru e MK Osasco, Barulhos, Itaquera Zona Leste, epa, adeus Zona Sul, uuuush Carreta alza Oi, boa tarde Que coisa mais linda Todos os envolvidos, vocês me ajudam Disse lá na série Reyns A maior dificuldade era subir em cima do cavalo Mas foi um trabalho transformador Não só com o homem, mas com o Batista Reportagem da Record, rapaz Vem com o apoio dos nossos familiares, lindo o que você fez, lindo lindo, parabéns, answered yourself Quero ver o que você quer, girl Vivam de eu o Equipe Agora mais uma competição aí da escola Abaiki São binaí É meu porra Essa câmera tem que focar muito Eu penso sempre que eu sou o culpada de tudo Vem cadê? Fale Liga? Dóis? Ai ninguém vai Ai tá Eu só queria entender E aí vocês chegam com Deus O que eu fiz? Como é isso que já causou um Enfim? Por sua culpa Eu me alcoçou Uooooo, Uooooo, Uoooo, Uooooooo, Uooo! I worship you. Thank you! I can't wait to the next day. VAM gonna be anointed Pauvo! Uoooooo! Esse vai ser bom hein Obrigado meu Deus Não vejo o eclipse solar porque já é mais de 4 horas Mais uma apresentação E agora, e agora, e agora Não sei O que é isso que eu faço? O que é isso que eu faço? Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir E aí 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 os vencedores de um mega dance vem a Rian, gostou? gostei então vocês vão levar isso aqui cadê o prêmio deles? cadê o prêmio deles? cadê o prêmio deles? cadê o prêmio deles? por favor, traz aqui pra eles pegando a caixa de som opa não é seu não, é da escola é verdade então é isso aí, parabéns pra vocês podem levar o prêmio de vocês parece que vai chover, hein rapaz é, o tempo tá meio fechado galera, passou das 6 horas da tarde e nada não consegui ver o eclipse solar aqui o tempo tá fechado em São Paulo não deu certo vamos que viagem é essa? amei, amei demais o mega dance amei demais, é, pessoinhas amei demais, muito bom bom demais vou por aqui a escola, de volta, segunda olha meus camaradas, chuvinha chegando já já pelo menos eu trouxe um guarda-chuva bem pequenininho olha só o que sobrou que isso? a batatinha, batatinha e essa carne para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato essa é a lista de quem que está com nota vermelha tem que passar uma semana em dezembro ou novembro mas é, não é tudo isso não é, não é, não é não é, não é não é muita faixa de graça é, é, dominar a data na rua não é, não é não é não é é uma atividade simples porém porém essas duas situações pelo qual também está a produção da guerra Esse é o trabalho da loira do banheiro que eu fiz A maioria só do que eu fiz A chuvinha, a chuvinha Chuva, chuva, chuva Chuvinha, chuva A rua tá limpinha E é o filme de enterro Devo ter pra casa, enfim Agora tenho que esperar o dia do Halloween Love is just a history that ain't Eu não quero enterro pelos Mas no próximo bloco continuaremos com mais um vlog na escola E fiquem ligados no próximo vídeo Sai daqui, bruxado setetinho Vagabundo 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 Vagabundo